Salve pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal aqui. É de um angolano que vive em Angola que está a aprender a cultura brasileira fazendo rietes e fazendo comentários de vídeos sobre o Brasil. E caso você não seja um brasileiro, sinta-se bem-vindo aqui. E para os brasileiros, por favor, não se incomodem com a forma que eu falar, com o jeito que eu falar sobre algumas coisas do Brasil e que eu estou a aprender sobre o Brasil. E também sinta-se à vontade para me fazer correções, para me tirar algumas dúvidas e é isso. Sejam todos bem-vindos a esse canal aqui. Comenta aqui o nome do teu estado, comenta aqui o nome da tua cidade e talvez alguém também da tua cidade esteja aqui e talvez vocês vão se conhecer. E o vídeo de hoje nós vamos comentar, vamos reagir o país que odeia o Brasil. Assim, para ser sincero, eu não conheço assim países que podem odeiar o Brasil politicamente, mas assim mesmo, tipo socialmente, não sei. Então é isso que nós vamos também descobrir aqui. Então, esse canal aqui é o único canal do YouTube, mas o único canal mesmo, que é sem mais que, 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 3, 2, 1, e play. Uau! Ixi! Por que que tem uma... Eita! Portugal tem uma estreita relação com o Brasil, por óbvio, mas o país que nos colonizou vem passando por maus bocados com a população caindo e até mesmo perdendo o próprio idioma. O que explica o colapso português? E por que o Brasil é tão controverso para os portugueses? Caraca, meu Deus, eu espero que isso seja um clickbait, porque assim, eu sei que tem portugueses que não gostam dos brasileiros, mas, caraca, tipo, odiar é muito forte. Caraca, meu Deus, vocês esperavam por isso? E... Portugal, falência, idealmente, decadência. Então, Portugal vamos ter decadência, vamos ser sinceros. Quando Pedro Álvares Cabral chegou ao território brasileiro em 1500, tudo mudou entre os dois países tão distantes. Quando a colonização, de fato, teve início, não havia mais escapatória. As duas nações estavam irreversivelmente ligadas. Nos mais de 300 anos em que fomos colônia, adquirimos praticamente tudo da cultura portuguesa, das coisas boas até as ruins. Ah, tipo assim, nós também, angolanos também, adquirimos hábitos portugueses, mesmo o nosso português, é mesmo de Portugal. E Portugal colonizou Angola mais anos, acho, do que qualquer país poderia suportar. Foram, tipo, por aí 100 anos, e assim, 102, 104, acho eu, e aí. Agora, com o Brasil, a colonização não demorou muito, e o Brasil também teve muito tempo para se reinventar, essas coisas todas. Mas o processo de colonização foi o mesmo, até porque o Brasil estava a avisar os angolanos de que isso iria acontecer. Tipo, ah, falavam sempre, olá, cuidado, cuidado, o angolano aceitou, cuidado, o angolano aceitou, cuidado. E depois, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a nossa independência. Essa é a história. Nosso idioma, o português, é a mais evidente dessas heranças coloniais. Ainda que hoje, o povo brasileiro fale uma versão um tanto quanto diferente da contraparte europeia. E é muito diferente, mesmo. Não foi um brasileiro que nos livrou do domínio de Portugal, e sim, ironicamente, um português. Mas toda essa história de colonizador e colonizado hoje é só isso, história. O Brasil não é mais um pobre pedaço de terra cheio de recursos naturais, a serem explorados, como bem a metrópole entender. Portugal nem de perto é o império poderoso de 500 anos atrás, sendo mais uma sombra decadente e esquelética do que um dia já foi. Mesmo assim, o Brasil e Portugal continuam interligados. Afinal, o país europeu é um dos lugares que os brasileiros mais gostam de passar as férias quando vão ao exterior, ou até mesmo morar lá. Portugal também quer que os brasileiros vão cada vez mais pra lá. O curioso é que, na mesma medida em que os portugueses querem mais brasileiros lá, existem também aqueles no país que enxergam a avalanche brasileira como uma ameaça para seu povo. Acredite se quiser. Essas desavenças e contradições não são nada pequenas e são uma parte dos graves problemas de Portugal. Problemas esses que, se não forem resolvidos, poderão destruir Portugal como conhecemos. Uau! A sombra decadente do império. Portugal foi o primeiro império global da história, fruto da Era dos Descobrimentos. Do século XV ao século XX, o país manteve territórios pra muito além de seus limites na Península Ibérica. Mas ele passou de um império com mais de 10 milhões de quilômetros quadrados pra um país minúsculo com 92 mil quilômetros e uma população de 10 milhões de habitantes. E é justamente em seu índice demográfico populacional que reside um dos problemas de Portugal. Sua população é pequena e velha. Esse é um problema que vem atingindo muitos países desenvolvidos, especialmente na Europa e em outras nações como o Japão. No velho continente, Portugal é um dos que mais encaram essa questão. Sua população está envelhecendo num ritmo mais acelerado do que a média da Europa. Em 2022, a população portuguesa tinha uma idade mediana de 45 anos, a terceira mais elevada do continente, atrás apenas de Alemanha e Itália. Ah, o Portugal, para resolver esse problema de pouca mão de obra, eles decidiram, ah, vamos colocar o visto CPLP. E esse mesmo visto que a União Europeia ficou tipo, what? Caraca, o que você está fazendo? Não, não, não. Nós temos pouca mão de obra, estamos precisando de mais mão de obra. Vamos fazer um visto. Mas só que assim, esse visto aqui só vai ser visto pra eles ficarem aqui. Quer dizer, eles são nossos prisioneiros, mas eles não sabem. Então, visto CPLP é mesmo isso. É só um... Uma prisão. Então, tipo assim, aqui tem vídeo sobre isso. Ou vocês podem pesquisar no YouTube sobre o visto CPLP. A proporção de pessoas idosas com 65 anos ou mais na população portuguesa também está aumentando. Em 2022, as pessoas idosas representavam 23,4% da população, um aumento de 5,4% em relação a 2012. A taxa de fecundidade em Portugal é onde reside parte central do problema demográfico do envelhecimento. Isso porque no país a taxa é de 1,3 filhos por mulher. Esse número é inferior à taxa de reposição, que é de 2,1 filhos por mulher. Calma, tem que chamar angolano. Angolano gostam de fazer filho. Tipo assim, tem angolanos que eles têm tipo 3 mulheres e cada mulher tem por aí 3 filhos, 4 filhos. E eles só aguentam mesmo assim. Então, Portugal, faça um acordo de fecundação com angolanos e é golo. Tipo, a população vai aumentar de uma forma estratoférica. O índice de reposição é basicamente a taxa de fecundidade necessária ou ideal para equilibrar a quantidade de habitantes no país. Esses indicadores demográficos mostram que Portugal está entrando numa fase de envelhecimento populacional acelerada, que pode ser catastrófica a longo prazo, com implicações brutais para a economia, saúde pública e a sociedade portuguesa como um todo. Algumas dessas implicações incluem aumento da pressão sobre o sistema de saúde e sufocamento do regimento previdenciário e de pensões, que tende a ser severamente impactado pela redução da população economicamente ativa, que forma os alicerces econômicos de um país. Esse cenário poderia levar, de forma derradeira, a um aumento na desigualdade social da nação. Isso aconteceria porque as pessoas idosas podem ter menos rendimentos do que as pessoas jovens, ou que pode levar a um aumento da pobreza e da exclusão social. Já existem países que excluem socialmente seus cidadãos mais velhos financeiramente prejudicados, como a Coreia do Sul. E você pode saber mais sobre a favela de idosos e a negligência por parte do governo da Coreia do Sul, nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Mas voltando para Portugal, o envelhecimento populacional é particularmente preocupante, pois o país tem uma baixa taxa de natalidade e uma elevada taxa de emigração. Inclusive, é algo curioso que Portugal vive, pois tem ao mesmo tempo, um forte fluxo imigratório e emigratório. Mais de 2 milhões de pessoas, nascidas em território português, vivem agora em outros países, segundo dados da ONU, ou seja, 20% de toda a população do país. Os números mais recentes mostram que em torno de 60 mil portugueses emigraram em 2021. Existem soluções no horizonte do governo português para se livrar do problema do envelhecimento, como a promoção da natalidade. Isso aconteceria por meio de políticas, como subsídios familiares, licença materna e paterna estendida, e construção de um maior número de creches. Tudo isso, contudo, parece paliativo, diante de um problema que soa incontrolável para algumas nações. Porém, a outra solução à vista dos portugueses é mais efetiva, ainda que contraditória, atrair mais e mais trabalhadores estrangeiros. Aqui chegamos ao ponto em que a história de Brasil e Portugal se confirma, novamente, como inseparável. Conectados para sempre. Eita! A questão imigratória pautou muitos debates sociais mundo afora na última década. Estados Unidos e Europa são os dois focos naqueles que buscam uma vida melhor, distante de suas terras natais que geralmente se encontram na África, América Latina ou Oriente Médio. Em Portugal, ela se mistura à questão imigratória, onde cada vez mais portugueses saem do país em que nasceram. O governo vem tentando atrair a população imigrada de volta ao país. Uma das principais ferramentas para tal é o programa Regressar, lançado em 2019. Além de incentivos fiscais, a iniciativa oferece um pagamento adicional que pode chegar a 8 mil euros, apenas para você voltar para cá. Caraca! Em quatro anos, cerca de 18 mil pessoas se beneficiaram do projeto. Especialistas indicam que a imigração é um fenômeno de múltiplas causas, mas ressaltam o peso das questões econômicas. A pesquisadora do Instituto Português de Relações Internacionais, Ana Paula Costa, avalia que algumas condições estruturais no mercado de trabalho local são um dos principais fatores. Ela explica da seguinte forma. Há uma grande precariedade nas relações laborais. Temos baixos salários e um nível de segmentação muito alto, o que faz com que a imigração seja uma característica não só em momentos de crise, mas também por razões conjunturais. De acordo com dados do Ministério do Trabalho local, 56% dos trabalhadores do país receberam salários inferiores a mil euros em 2022. Entre os jovens até os 30 anos, esse percentual foi de 65%. Em compensação, de 2019 pra cá, o país viu a população estrangeira aumentar. Segundo o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o Brasil era o país de origem de 240 mil desses imigrantes, em dezembro do ano passado. E o governo lusitano quer mais brasileiros ainda. As autoridades do país criaram um visto especial para os nossos compatriotas e outros falantes da língua portuguesa. Eles poderão se beneficiar de uma autorização de residência automática, com validade inicial de um ano. A medida contempla imigrantes que já estão no país europeu e que apresentaram um pedido formal de legalização em 2021 ou 2022. Naturalmente, os brasileiros lideram essa lista de imigrantes pendentes de legalização dado o altíssimo fluxo de pessoas que saem daqui pra lá. A comunidade estrangeira em Portugal aumentou 80% nos últimos seis anos, chegando ao recorde de 757 mil residentes legais no final de 2022. São os imigrantes que estão fazendo com que a população portuguesa não diminua. Em 2021, 13,65% dos nascidos vivos em Portugal tinham mães estrangeiras. É o quarto ano consecutivo que a população portuguesa só aumenta devido ao saldo migratório positivo. Mas como sabemos, grandes fluxos de estrangeiros em nações europeias podem acarretar em problemas sociais difíceis de lidar. Nos últimos meses, foi noticiada a agressão por parte de jovens portugueses a um imigrante do Nepal e um incêndio que matou dois indianos em um apartamento superlotado em Lisboa. Esses podem muito bem ter sido casos isolados, mas dado o histórico do velho continente e de outras nações desenvolvidas, é importante ficar atento à crescente xenofobia com imigrantes. Uma reportagem da BBC, feita no início de 2023, compilou uma série de denúncias de brasileiros que alegam ter sofrido atos xenofóbicos e maus-tratos em solo lusitano. Eles relatam que ouviram frases como Não há água potável no Brasil. A mulher brasileira vem pra cá para roubar o marido das portuguesas. Os moradores estão se sentindo incomodados de ver uma pessoa assim como você, estranha, andando por aqui. Brasileiras são todas p... Não é problema meu se você não sabe falar português. Órgãos ligados ao governo do país informaram que as denúncias de casos de xenofobia contra brasileiros aumentaram 433% desde 2017. Entre os estrangeiros que vivem em Portugal, são os brasileiros os que mais registram casos em que são vítimas de racismo e xenofobia. Ainda há a BBC, brasileiros relatam que por vezes preferem falar inglês do que sua língua materna para não serem destratados pelos portugueses por conta do sotaque e das nem tão sutis diferenças. Mas existe uma ironia em toda a relação atual entre portugueses e brasileiros. Eles reclamam de que, por incrível que pareça, estarem perdendo o próprio idioma. Brasileiro e europeu. Que burro. A língua portuguesa é o ponto máximo de conexão entre brasileiros e portugueses. Porém, apesar de falarmos o mesmo idioma, as diferenças idiomáticas são gritantes. Afinal, que língua o povo brasileiro fala? Falamos o português brasileiro, com todas as melhorias e peculiaridades que adicionamos à língua europeia derivada do latim. Isso sabemos bem. O Brasil é o maior falante do idioma de Portugal. É até engraçado e um tanto irônico quando, em situações diversas, vemos uma bandeira do Brasil para indicar que o idioma em questão é o português. Isso é muito comum em videogames, brasileiros. Talvez isso irrite o povo de Portugal. Mas existe algo que vem irritando eles cada vez mais. E a culpa é atribuída ao Brasil. Muitas crianças de Portugal estão falando português brasileiro. Toda essa história começou pouquíssimos anos atrás e cada vez repercute mais. O motivo para as crianças estarem falando a nossa versão do idioma é até simples. Elas assistem muitos conteúdos na internet feito por brasileiros. Os youtubers e influencers brasileiros estão, de fato, influenciando crianças portuguesas a falarem um idioma diferente, ainda que seja o mesmo de seu país. Uma matéria publicada pelo jornal português Diário de Notícias, um dos mais tradicionais veículos impressos de Portugal foi o primeiro a tocar nessa ferida ainda em 2021. A matéria foi clara o suficiente ao dizer que as crianças estavam falando brasileiro. Rapidamente, o assunto se espalhou pela internet, com internautas brincando que a influência virtual dos brasileiros estava gerando uma espécie de colonialismo reverso. Na época dessa reportagem, os dois principais culpados por fazerem isso eram os youtubers, Felipe Neto e seu irmão Lucas Neto. Curiosamente, ambos têm ascendência portuguesa. Influenciados pelos irmãos e por vários outros influenciadores brasileiros, crianças e jovens de Portugal agora trocam gajo por cara, pau, por galera e autocarro por ônibus. É relatado que muitos pais portugueses não gostam nada dessa moda que seus filhos tendem a se expressar em brasileiro. É válido mencionar que os gajos usam o termo brasileiro para designar a língua que as crianças lá estão falando, com um certo tom discriminatório. Segundo o jornal O Globo, linguistas já confirmaram o registro de novas palavras no vocabulário, principalmente usadas por alunos do ensino infantil. Tipo assim, mesmo no... os youtubers portugueses, eles falam português brasileiro porque, como o Brasil é a maior comunidade de língua portuguesa, então, eles estão virando a quantidade deles para os brasileiros. Assim, por consequência, também acabam por conquistar outros, mas o foco deles é o Brasil mesmo. Isso é questão de negócios e também porque na sua maioria são pessoas que não tiveram amor paterno nem materno, então eles só querem ter atenção das outras pessoas. Isso aliado ao fato de que ele quer ser criador de conteúdo, então, não sei se eu fiz perceber, acho que ficou confuso no final, mas na minha cabeça fez sentido. A mesma reportagem entrevistou uma mãe portuguesa, chamada Andréa, que relatou que em algumas ocasiões, praticamente não conseguia entender o que seu filho de apenas cinco anos falava. Ele me pediu um picolé e eu nem sabia que era para comprar um gelado e também não diz dá-me, diz me dá, como no Brasil, como a galera. Andréa também disse que já ouviu o filho soltar xingamentos populares no Brasil e incomuns em sua terra natal. Com tudo isso, ela alega ter levado o filho a uma fonoaudióloga, de modo a ele perder o sotaque tupiniquim. Meu Deus! Mas, tipo assim, as pessoas às vezes são muito burras, né? Tipo, ela é criança, né? Criança é facilmente influenciável. Do jeito que ele foi facilmente influenciado por conteúdo brasileiro, é só você lhe colocar conteúdo de Portugal. Não custa nada. E isso também na parte do xingamento é mesmo ruim, né? Imagina, o filho do nada começa a soltar xingamentos que você nunca ouviu, você como adulto. Então, isso já mostra muito quanto a mãe também é irresponsável. Por quê? Por que que o filho do nada começou a assistir conteúdo que tem xingamento? É por falta de controle. Então, ela não pode culpar ninguém, somente a ela. Agora, sobre falar português brasileiro, ah, isso é de men. Eles são uma criança, depois ele cresce, depois vai ver que, ah, no meu país não se enquadra muito isso aqui, então vou mudar. É simples. Não tem nenhum alarido aí. Andréia não foi a única a relatar coisas parecidas com crianças ainda bem pequenas. Tânia Pontes, também ouvida pelo Globo, relata que sua filha é de apenas 4 anos, ávida consumidora de TikTok, nem parece portuguesa. Tânia disse o seguinte, palavras, entonação, frases e sotaque. Genuinamente, é uma brasileira. Não é grave, mas parece que ela nasceu e cresceu no Brasil, onde nunca fomos. Palavras que existem em nossa versão do português também estão sendo substituídas por lá. Os pais lusitanos estão buscando até mesmo reduzir o consumo de conteúdo brasileiro por parte dos jovens portugueses. Afinal, o idioma brasileiro não pode triunfar. Do contrário, a língua que eles falam deixaria de ser o português original para se tornar uma espécie de brasileiro europeu. O final é eterno debate se o idioma que falamos aqui é correto ou não quando comparado à versão europeia. Apesar de eterno, não significa que não exista uma resposta e ela é tão óbvia quanto parece. Não falamos um idioma errado. É natural que existem diferenças entre a versão europeia e a nossa. Não poderia ser diferente. A própria diversidade cultural brasileira, que tem forte influência dos colonizadores, incute isso. Afinal, herdamos coisas boas e ruins dos portugueses. Eu prefiro acreditar que as coisas boas superam as ruins nessa balança. Portugal ainda é um país esplêndido, com uma cultura e um povo igualmente ricos e fascinantes. Porém, não é um conto de fadas. Lá existem problemas que devem ser divulgados para que sejam tratados com a devida responsabilidade. Emigrar para lá não é uma garantia de vida perfeita. Mesmo assim, com os lados positivos e negativos da relação luso-brasileira, a conexão entre dois povos semelhantes e distintos ao mesmo tempo será irreversivelmente eterna. Eu, para ser sincero, eu nunca tive muita vontade de emigrar para Portugal. Apesar de que tem muita coisa que me puxa para esse lado de emigrar para Portugal, a saúde deles é boa. Eles têm uma saúde impecável. A segurança já está começando a deixar a desejar porque, assim, eu costumo ver umas coisas nos jornais e isso é complicado. complicado. Assim, comenta aqui o que você acha de Portugal, se você emigraria de boa, tal, se é um problema português começar a falar português brasileiro e se tiver algum português aqui, comenta aqui também. Não esquece de deixar o like no vídeo e se você não for inscrito, se inscreva, comenta Salve Cleiton. E é isso, tamo juntos, nos vemos no próximo vídeo. Hum, hum,